Com cúmulos, nas árvores peladas, dormindo, isso. Isso, então, agora, quem tem árvore frutífera, agora, junho, normalmente as árvores de fruta, uva, pêssego, pera, maçã e outras mais, cai a folha. É normal, peraí, cai a folha por total. A citros, cai a folha parcial agora, porque estamos colhendo laranja e limão agora, até fim de junho. Mas ela também vai ficar sem fruta daqui 15, 20 dias, citros, porque está colhendo tudo agora, mexerica, laranja. Então, junho, os citros já estão sem fruta. Então, também os citros, a árvore que está muito grande, é a época de tirar alguns galhos dentro da árvore. Os citros, em geral, agora, junho, fim de junho, se tira alguns galhos de citro, galho seco, podre, do meio. Se tira, dá uma aliviada e dá um banho nela também toda com cúmulos, com enxofre. Também. É um bom tratamento após colheita. É aquela bordalesa? Não, senhora. Bordalesa é cal com sulfado de cobre. Enxofre é cúmulos, é outro produto. É cúmulos. Depois a gente fala, chama cúmulos e tem outros semelhantes. É para pulverizar a planta. É enxofre para pulverizar árvores frutíferas. Ou arbustos. Então, a proporção do cúmulos, para passar nas árvores, cair tudo, como a uva, ou o pêssego... Então, a proporção... Não. É o mesmo do citros, sem fruta. Então, você colheu o citros agora, nesta época que é tratamento de inverno, para matar insetos que estão embaixo da casca, chama tratamento de inverno, o cúmulos, para 10 litros de água, é 40 gramas do cúmulos. Você derrete ele primeiro na água, o cúmulos, que é um pozinho amarelinho. Depois você põe na máquina de pulverizar. Então, 10 litros, quem for fazer 10 litros com a bombinha, é 40 gramas. Nesta época de dormência as plantas. Quando é a primavera que você passa uma vez por mês o cúmulos em qualquer pomar, na primavera, na brotação, aí os 10 litros é 20 gramas, não 40. 40 gramas é só agora, no inverno, que a árvore está pelada em dormência. É para matar os insetos embaixo da casca. 10 litros. Essa pulverização agora é uma vez só. Uma vez só. É um tratamento, desde que você pulveriza a planta toda, para escorrer o caldo. Galho desde cima, o tronco até o chão. Escorrer. Esse é um bom tratamento que mata sugadores que estão dormindo embaixo da casca, que ele acordaria na primavera. Então, você vai ter menos inseto se você fizer esse tratamento com cúmulos, que é o enxofo de pulverizar no teu pomar em geral. Agora, junho. Não quando abriu a florada. Presta atenção. Quando a planta está pelada em dormência. Na primavera, que você tem que pulverizar uma vez por mês o teu pomar, o ano todo, com cúmulos. Aí a dosagem é menor. 10 litros para 20 gramas. Você passa na uva, passa na manga, passa no caqui. Você passa em cítrus em geral. Porque, na verdade, um pomar nosso, que é particular, para quem é particular, como eu sempre falo, não tem segredo de pulverização para o pomar ficar sadio. É uma pulverização no mês com calda bordalesa. Na outra quinzena, você faça uma pulverização com cúmulos. O resto da vida no teu pomar. Quem fizer isto, o teu pomar, que nós somos um particular, está bem protegido o teu pomar com qualquer tipo de mofo, qualquer tipo de doença. Não inventa mais do que isso. Deu para entender? Uma vez por mês, quando a planta está com folha, começou a brotar, a partir da prima... Não, senhora. Quando é que começa a dar folha às plantas? Por que a senhora acha? Por quê? Se eu vi, a senhora acredita. Se a senhora não vê, a senhora acredita. Eu sou o gênio do mundo. Não. Quando é que é a primavera? O que quer dizer primavera? E se começou a brotar, você vai começar a pulverizar quando? Isso. E quando é que começa a brotar? E quando é que só vai começar a pulverizar? Pronto. Já achou a resposta. Folha de quê? Folha. Folha não é flor. Folha não é flor. Pode passar. Não está na florada. Florada, deixa ela dar florada. Pelada ou sem flor. Ou sem flor. Passa. Ela ficou feia ou o quê? Ela ficou feia ou o quê? Agora, junho, julho. Aí vai podar ela, ela vai brotar em agosto, setembro. Está feia agora a folha. Está caindo as folhas? Normal. O que está feio? A planta ou quem podou a planta? A senhora não acabou... Quem é feio? A planta ou o cara que podou a planta? A senhora acabou de falar que o homem da prefeitura foi podar. Ah, não entendi a tua história. Para, para, pera. Pera, para. Desliga o motor. Para. Começa outra vez. Conta a história que só misturou tudo. Ele quem? O meu amigo, né? É. Conversar com a planta. É um canivete bem afiado, uma tesoura boa e um serrote maravilhoso. Conversar com a planta não resolve. Quem ensinou isso está delirando. Isso não existe. Plantinha, lindinha, bonitinha. Não funciona. Resolve é um canivete. Você acha que foi o que eu falei? O que resolve num pomar? A senhora ficar cantando na planta ou fazer o quê? Usar o quê numa planta quando precisa? Um canivete, uma tesoura e o que mais? Serrote. Serrote, a senhora faz o quê com serrote? É, serrar, claro. Serrar o quê? Os galhos, né? Muito bem. Então, a senhora para de conversar com as plantas. Não funciona. Começa por aí. Tá. Continua. E aí? A planta ficou pequena, faz três anos, morreu. Ela não está grandona, ela deu. O primeiro louco, ela foi de tanta morte. Mas agora ela não dá como eu queria que der. Eu acho que não dá. Ele não cortou essa planta três anos atrás? Tá. Não cortou? Não nasceu um monte de galho bagunçado? Uhum. Tua planta não está bagunçada, cheia de galho? Tá. Tá ou não tá? Tá. Tá verdade ou tá mentira? Não, tá. Por isso que ela não está produzindo. Ela está bagunçada. Você tem que tirar tudo que está errado e deixar alguns galhos para frutificar. Porque ela está tumultuada. Tua planta não está tumultuada? Tá. Ou a senhora não sabe o que eu estou falando? Tô. Entende o que eu estou falando? Tô, claro. Como está a tua planta? Está organizada ou está cheia de galho para tudo que é lado? Não, ela está cheia de galho, mas as folhas não estão ficando bonitas como outras. Mas como é que a senhora quer que a folha fique bonita agora? Se junho e julho a folha fica feia e cai. Ela falou que de três anos para cá não ficou mais bonita. Ela deu uma amora. Eu não sei responder. Não chama mais esse homem. Não chama. Não chama. Ele tem a mão ruim. Não chama mais ele. Para. Senão eu vou falar dez horas. Não chama mais ele. Manda ele embora. É. 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 Então o teu problema, como de muita gente, é formiga que detona a planta. Por quê? O broto do pé de amora é docinho. A formiga, aquilo para ela é filé mignon. A formiga vai no brotinho das amoras. Ela apela porque aquilo é que dá o alimento dela dentro do formigueiro. Por isso que ela atacou de vez a sua planta. Só na amora e uma ou outra planta. A senhora tem que combater a tua formiga no teu terreno. Por quê? Todo mês, o ano todo. Com produtos próprios. Nós compramos o sítio, tem até sete anos, é só matando formigueiros. Então a senhora tem um grande problema na tua região de formiga. Às vezes o problema não é no teu terreno, é no vizinho do lado. Que o vizinho deve ter um grande formigueiro que a senhora não sabe. Ele vem por baixo e vem comer suas plantas. Então formiga se combate com três, quatro vizinhos juntos na região. Todo mundo tem que combater no terreno de cada um. Um ajudando o outro, matando os formigueiros aos poucos. Se a senhora matou dois formigueirinhos e o teu vizinho tem 20 formigueiros, não adianta. Tem que combater com os teus vizinhos formiga. O teu problema então primeiro é formiga, é isso. E a graviola? E a graviola, é, eu estou com o calcário. Você tem que mesmo ensinar a colocar o calcário, né? Como que está colocando o calcário? Quem ensinou? O André. Esse mesmo. Esse rapaz, eu mandei. Mas espera. Coloca o calcário quando, que mês do ano e quanto? Como? É quando não tiver fruto, né? De 76 meses, colocar o calcário. Quanto por pé? Quanto de peso? É, 20 gramas ou quase zero. 20 gramas? Não, ele não sabe o que ele está falando. Não, não existe isso. 20 gramas? Nada. É zero. Não. A senhora está perdendo o seu tempo. Me desculpa, a senhora está mal orientada. Se a senhora está falando isso, não é não. Não é não. Então, o pessoal também vai levar um fruto. Quando a fruta tem uma tendência, a folha já está caindo, vai terminar de cair. Então, o pessoal não vai levar um fruto. Não, então. Toda planta que é folha caduca, que é... Uva, laranja, pêssego, maçã, caqui, as folhas estão ficando amareladas para vermelho, que elas estão entrando em dormência, vai cair. Quando vocês pulverizarem o cúmulo na árvore, o resto das folhas velhas vão cair. Não é que o produto derrubou a folha. Ela está para cair. Porque as folhas caem do dia 10 de junho a 20 de julho. Elas caem aos poucos. Então, não estranha se você pulverizar o pomar com cúmulos, essas plantas derrubarem as folhas, é normal. Porque ela vai ficar pelada mesmo, entendeu? E a gente tem 40 gramas de péssaro. É uma péssaro? Não, tem que pesar numa balancinha. Não. Tem a balancinha de plástico, que compra em loja de agricultura. Balancinha é 12 reais de plástico. Piquenique não é uma balancinha. Ela pesa bem. Pode fazer uma pergunta aí. Você está falando que o cúmulo, na quinta-feira, eu coloquei meus dois velhos acerólicos, e ele também vem com a parede, porque é uma casca. O mesmo processo que você falou da parede. Escrevendo a mão. Isso, isso. Ali eu posso passar a calda bordaleza ou não? Ali aonde? No tronco? No tronco. Lógico. Ou bordaleza agora, ou cúmulos. Tanto faz. Os dois desinfetam a casca agora em junho. Sim, tanto faz. Tanto faz. Não, não. Pode ser calda bordaleza ou também você pode dar um banho nela. Se você não tem nem o cúmulos, que é o enxofo, nem a calda bordaleza, mas você tem um litro do óleo mineral, não vegetal. Óleo mineral de agricultura, ele é usado para pulverizar agora no inverno. Então seria, para 100 litros de água, que vai usar muito, é um litro de óleo mineral. Para 100 litros. E se você vai usar uma bombinha de 10 litros de água, quanto você vai colocar de óleo mineral? 100 ml. É o mesmo tratamento para desinfetar, tratamento de inverno. Ou a pessoa dá um banho na árvore pelada agora de óleo mineral, resolve. Ou, se você tem o cúmulos, usa o enxofre agrícola de pulverizar, que além do cúmulos tem outras marcas também. É o mesmo efeito. Ou você usa a calda bordaleza com a planta em dormência. Qualquer um dos três é um bom tratamento de inverno para matar insetos que estão dormindo embaixo da casca. Qualquer um dos três. Você tem o que lá para você passar? O pau e a... O cal. Você tem isso sobrando para você? Usa ele. Se você não tivesse, não precisava comprar. Se você tivesse um pacotinho do cúmulos, não precisava comprar a calda bordaleza. Faria com cúmulos. Não precisava gastar dinheiro à toa. Os três produtos resolvem para limpar a planta em dormência julho para julho. Pergunta. Framboesa é frutada. Framboesa? Não, não. É fruta vermelha. Não. Fruta vermelha. Totalmente. Ela é um cipresta. Ela é uma trepadeira. Entendeu? Mas ela, quando ela está agora meio pelada, também se pulveriza com esses produtos. Pelada? Também. Também. É uma trepadeira. Trepadeira. Mudar um pouco da corda. Adubação de inverno. Chega na época que fazia. Agora. Vamos dizer, eu fiz as cobras para plantar aquelas fundas daqueles cavalos. Fiz sistema 60% e 60%. Coloquei bastante termo. No fundo do buraco. Frango, torta de mal. Fiz aquela mistura toda. Tá. Não plantio, ano passado. Tá. Eu plantei tudo em janeiro. Janeiro agora. Eu tenho que fazer naquelas mudas, adubação de inverno. Não. Não, porque o buraco está bem nutrido agora. Ele tem adubação, alimentação lá para dois anos. Deixa que é só a poda bem feita e o tratamento de inverno que ela quer. Porque o chão já está muito nutrido. A muda é nova. Você fez um belo no buraco. Está com muita energia. Então adubar outra vez para quê? Gastar? Não precisa. Não. A gente vai fazer os enxertos lá. Sim, sim. Não, não. Já está bem bonito. Não há necessidade. Isso, isso. Tranquilo. Fala. Só a graviola o quê? Pé de graviola. O que que tem? Eu coloquei o saltário. É. Porque a primeira, o que nasceu, tudo morreu, né? Sim. Porque não tinha pulverização antes. Se tivesse pulverização antes na planta, tempos antes, a fruta já não dava o fungo na florada. É porque a gente não ia no café, né? Mas tudo bem. E aí? E nunca salva uma graviola. Esse ano ela carregou, deu bastante graviola, mas não salva muito. Mas por que que não salva? A culpa é da graviola ou é da senhora que não cuida dela? Não, eu cuido. O que que a senhora cuida? O que que é cuidar? Ah, eu... Conversar com ela. Não, o que faz ela para pôr, é calcada no pé, mas um pouco. 20 gramas não é nada. Eu não ponho 20 gramas. A senhora falou 20 gramas, a senhora mentirosa. No começo eu colocava 20 gramas. É, a senhora falou. É. Não sei de amor, né? Agora não, eu pego uma coisa assim. O que que é coisa assim? Uma fazia, uma colher... Colher de quê? De café? Não, colher de... Qual é a quantidade? Eu não sei responder. De pedreiro. Eu vou lá, coisa assim ao redor da coisa. Ah, pedreiro, 100 gramas. É, razoável. O que me ensinaram? Aí mole, não penetra. Então a senhora para com tudo. A senhora vê os vídeos da gente? Não, eu tô ouvindo agora. Agora há quanto tempo? Hoje é o primeiro dia. Então foi o seguinte, não me pergunta mais, não precisa se preocupar com nada. Vai olhando nossos vídeos devagarzinho, não tenha pressa. Olha com calma, vai vendo que a gente fala programa por programa. Presta atenção. Não fica olhando o programa e vai mexer no feijão, não adianta. Já comecei toda a panela. Então desliga a panela, olha direito o programa, vai olhando, a senhora vai começar a entender a resposta para a senhora. Não me pergunta mil coisas hoje, a senhora não vai entender nada. Olha primeiro os vídeos aos poucos, a senhora vai começar a acostumar. A senhora tá muito nervosa, fica calma. A senhora vai sair fuando da cadeira, calma. A minha chegou até esse tamanho. Lógico, não foi pulverizado com calda bordalesa e o óleo do ninho, que espanta as moscas que botam inseto dentro. Tem que ter pulverização o mês todo. É, de ninho. Porque ele espanta a mosca e não é veneno. Vai perder tudo e mais ainda. A goiaba também perde tudo. Precisa, sim, senhora. Vê meus programas, vê meus programas. Vê, se a senhora não vê, a senhora não vai entender. A senhora não vai entender. É fungo, falta de calda bordalesa. Vê meus programas, se a senhora não vê, a senhora não vai entender. É, mas vê com calma, fala. Levanta, fala, não tô escutando nada. Você falou que o tratamento de inverno, na parte de... O tratamento de inverno, é... O que é térreo? A terra. Não, não é tratamento de inverno. Seria adubação de inverno. Sim, adubação. É, aí é outra coisa, nós vamos falar agora. Nessa época que você... Nessa época agora de junho, julho, que você já fez o tratamento de inverno, é a pré-poda. Vai podar fim de julho para agosto, as plantas. Só que 40 dias antes de você podar, a gente tem adubação todo ano, longe do tronco das árvores, meia-lua, a gente abre meia-lua, que tá nos vídeos. Todo ano, até fim de junho, é época de adubação com matéria orgânica dentro do buraco, no chão. Tá nos vídeos nossos, bem explicado. Um ano, é meia-lua abrindo com a enxada, um palmo de largura por dois de largura. Meia-lua longe do tronco, você coloca a matéria orgânica que tem, chama coroa. Tá nos programas. No outro ano, você vai abrir a meia-lua no lado oposto da planta, que é para cada ano a raiz comer o esterco do animal no buraco, lados opostos. Então agora é época de quê? Primeira coisa, pulverização, tratamento de inverno. Agora, pulveriza, lava toda a planta. Pulverizou, o que nós vamos fazer agora do dia 15 a 30 de junho? Tem calendário, gente. Adubação de inverno, obrigatória, abrindo um buraquinho bem feitinho, longe do tronco. Quem tem, quem consegue esterco de galinha curtido, quatro pá de esterco. Qualquer um curtido. Qualquer animal curtido, dentro do buraco. Tá entendendo o que eu tô falando? Quarenta por quarenta, não é? Ou a coroa? Não, quarenta por quarenta é coroa. Não, tem que ser uma coroa, porque a raiz tá no chão, para a grande parte da raiz comer. Nada de fazer um buraquinho pequenininho. É uma coroa, meia valeta, meia lua, longe do tronco. Vê nossos vídeos. Olha, quando vocês olham meus vídeos, vocês entendem? Vocês estão enxergando? Entendem o que eu falo? Dá pra entender ou vocês misturam? Porque se olhar com pressa, que nem elas são apressadas, elas vão fritar bife, batata, vão queimar tudo e vai matar o pé, vai dar tudo errado. Vocês têm que prestar, ó, presta atenção. Percam a mania de pressa na cabeça. Vocês têm um erro muito grande. Quer ficar quieta? Quer ficar quieta um pouco? Não abre a boca. Fiquem mais calmas. Vocês são muito apavoradas. Tomar de mesa que eu não faço roupa. Não vou... Fica quieta. Vocês falam muito. Vocês são desatentos. Nós temos um companheiro nosso aqui. Levanta aqui. É, levanta aqui. Qual é o teu apelido mesmo? Perturbado. O perturbado. O perturbado, que é o apelido que eu pus nele, era pior que vocês. Como é a quarta vez que ele está vindo, ele já está um pouquinho mais calmo. Está um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Sabe por que vocês erram muito e muita gente erra? Porque vocês... Ninguém tem culpa. Na cabeça do brasileiro, de 30 anos para cá, colocaram pressa, rapidez. Eu quero resultado logo. Eu vou usar mais veneno para matar mais rápido os bichos. Eu vou... Só tem essa mania. Para quê? Resolveu o quê até agora? Pronto. Está vendo? Se a senhora tem essa mania de colocar remédio forte e não precisa, a senhora tem que entender que tem alguma coisa errada. O teu jeito de mexer nas plantas é errado. O da senhora nem se fala. Porque a senhora enxerga as coisas, mas a senhora não vê. A senhora não vê. A senhora enxerga, mas a senhora não vê o problema na tua frente. E se a senhora vai ver os meus programas, a senhora vai ficar biruta. A senhora vai ficar completamente perturbada. Porque se a senhora não prestar atenção no que eu estou falando, a senhora vai ficar mais confusa do que a senhora é. Não, não falei nada. Não abra a boca. Espera um pouco. Você só está entendendo o que eu estou falando? Estou, estou claro. Quanto mais pressa vocês têm e vocês fazem sem atenção, o pomar regride. Porque vocês estão com pressa sem perceber se estão acabando com o pomar de vocês. Por quê? Vocês não estão enxergando o problema da planta. Vocês estão com pressa. O olho de vocês está andando muito o olho. Vocês não estão olhando e entendendo o que está acontecendo. Não abra a boca. Deu para entender o que eu estou falando? Se vocês não acalmarem o ritmo de vocês, não entender o ritmo da planta, primeiro para vocês entenderem o que eu vou falar, nos vídeos, vai levar um ano. Não, mas nos vídeos estão bonitos. Calma, calma, calma. Está bonito um pouquinho. Porque um pouquinho a senhora já andou mexendo. Quando a senhora continuar vendo os vídeos, vai olhando a planta, examina a planta, vai olhando com calma. Quando o teu olho começar a treinar a ter calma, que o olho de vocês é muito rápido, não funciona. Aí a senhora vai começar a enxergar as formigas. A senhora não enxerga as formigas do teu terreno. Tem que enxergar o marido, não é eu. Não, por que o marido? Ah, porque é ele que só vive lá no sítio humano. Por quê? A senhora não pode? Não, eu posso. E por que não vai olhar? É. Por que não vai olhar? Por que o marido? Por que a senhora julga a culpa no teu marido? Que culpa ele tem? Por quê? Por quê? Porque ele é chato. Mas se ele é chato, deixa quieto. Deixa pra lá. Vai, vamos lá. Aqui eu só vou falando muito pra ela, vou confundir, eu vou confundir, elas são muito confusas, muito confusas. De início não dá. Fala, Jeanette. Não exatamente o inverno é pra ficar a calda, a quente comer. Que calda? A calda podaleza ou a calda... Ou óleo mineral, ou óleo mineral, ou óleo mineral, óleo mineral de pulverizar. Ó, o óleo mineral que eu tô falando não é o óleo mineral que tem na farmácia, que a pessoa toma quando tem dor de estômago, não é aquilo, hein? Lá chama óleo mineral pra ser humano. Eu tô falando óleo mineral, agrícola. Não misture, hein? Vocês vão fazer uma confusão, eu tenho uma paura disso. Presta atenção. Eu tô explicando que tem gente que não sabe, vai achar que é tudo igual, tá? O litro do óleo mineral, 12 reais. Mais ou menos. Fala. Na filha fruta do inverno é quantidade generosa pra molhar bem a casca da água... Isso. Escorrer, molhar bem molhado o tronco e a casca e os galhos. Isso. Bem generoso, bem molhado. Nas outras pulverizações... De primavera já é diferente, é outra dosagem... Bico longe de pulverizar na planta... Uma névoa nas plantas, nas folhas novas, por cima e por baixo da folha. Sem escorrer. Levante e fala, vem cá. Já tem gente entendendo errado. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. Então você fala, na época da primavera que começou as pulverizações foliares, com cúmulos ou não, a pulverização é jato ou é neblina? Durante as outras pulverizações, que não as de inverno, que são as... De primavera pra frente. Pra frente. Como é a pulverização? Bico aberto pra sair leque, longe da planta e vira o bico embaixo da folha, porque muito inseto dorme embaixo da folha. Primeiro embaixo da folha a pulverização, depois por cima. Na medida correspondente do produto que tá no rótulo. Leia o rótulo dos produtos, tá? É isso? É muito importante fazer a pulverização correta. Correto. E o correto é nuvem, não jato, e pulverizar por baixo da folha. Se não pulverizarem por baixo da folha primeiro em qualquer árvore frutífera, pulverização é nula. Porque os insetos, os mofos, dormem embaixo da folha. Tá claro? Entenderam? Fala. Espera aí. Tchau. Tchau. Tchau.